Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você faz a calibragem ou ajuste da sua CNC para ela ficar correspondendo as medidas certinhas ali, tá? Isso vai ser independente do sistema que utiliza, se é fuso, se é correia, se é cremalheira, se é corrente, sim, CNC caseiro, já vi de corrente, com cabo de aço, qualquer uma delas vai funcionar. A gente vai utilizar, digamos assim, o mesmo conceito que é utilizado no programa Mac 3. Lá ele pergunta assim, lá tem um campo de fazer a calibragem, você coloca para ela andar 50 milímetros, daí você vai lá e confere quanto ela andou. Se ela andou tipo 30, daí você coloca lá e ele faz a correção dos passos, tá? Basicamente, o que a gente vai precisar? Uma calculadora, então eu estou utilizando aqui o celular, eu não tenho uma calculadora, uma caneta, um lápis e um pedaço de papel para fazer umas anotações aqui referentes a medidas. Então, basicamente isso é o instrumento de medida. Recomendo que se utilize um paquímetro. Dá para fazer com uma trena? Dá para fazer com uma régua? Dá! Só que nessas situações, você vai ter que utilizar a maior área que você puder. Porque eu entendo o seguinte, mesmo nesse paquímetro aqui analógico, em 10 centímetros, 10 centímetros, eu tenho duas mil posições diferentes, tá? Em apenas 10 centímetros. Se fosse para ficar equivalente para medir com uma régua e uma trena, por exemplo, eu precisaria ter uma área de 2 metros, já que a subdivisão de régua, de trena, é de 1 em 1 milímetro. Então, recomendo que se utilize um paquímetro. Pode ser digital, aí é melhor ainda na questão da precisão, já que daí aqui ele tem, acho que é, tem praticamente 100 posições por milímetro, que daria quase 10 mil posições aqui diferentes, tá? O instrumento de medida. Então, o conceito é basicamente esse. A gente vai colocar uma configuração lá de início, de início, vamos supor que você não tem ideia nenhuma de quanto espaço seja, vamos colocar uma de início. E a gente vai colocar lá um valor para ela andar, vai vir aqui conferir, e vai ver qual que é a relação, se precisa aumentar, se precisa diminuir. Eu vou mostrar aqui como faz o cálculo na calculadora, não tem complicação. Outra coisa que eu menciono também. O ajuste, ele vale para as configurações, sabe aquela configuraçãozinha que tem de micro-step? Como que vai trabalhar? É full, meio passo, um quarto de passo? Isso daí funciona basicamente assim. Se eu faço a configuração da minha máquina, e ela está em um quarto, e eu determino lá que é 200. Quando eu mudar para um oitavo, automaticamente eu tenho que mudar esse valor de 200 para 400. Tá? Ele está dobrando a resolução. Mas enfim, determinou, tá? A minha aqui, a minha configuração, os drivers, eles estão configurados para um quarto de passo. Agora vamos dar uma olhadinha ali no programa. No G-Code Sender. Então, no G-Code Sender, para quem já está familiarizado aí, quando a gente envia aqui o comando, na linha de comando, opa, cifrão, cifrão, ele vai exibir as configurações aqui da máquina. É, aqui ó, cifrão, 100, 101 e 102, é onde a gente faz essa calibragem ali. Aqui a gente manda o seguinte, aqui basicamente tem a informação, quantos passos, vamos pegar o 100, quantos passos o X precisa para cada milímetro? Então, aqui tem uma informação de 200. Por que começar com essa informação de 200? A maioria das CNC's, das CNC's, dos motores de passo, eles são de 200 passos, 200 passos por volta. Se eu mando a informação lá de 200 passos, ele vai dar uma volta, uma volta completa, tá? É, ah, mas e aqui, vai dar uma volta completa? Não, aqui não vai dar uma volta completa, porque a minha configuração está em 1 quarto, tá? Em 1 quarto. Então, basicamente, eu poderia dizer, se eu enviasse ali, que ele vai dar 1 quarto de volta. Se estivesse na configuração full step, full step eu mandasse 200, sim, o motor completaria uma volta completa com 200 passos. Então, pode colocar essa primeira referência aqui como 200. Como que você muda se tiver um outro dado aqui? Você vai colocar assim, ó, cifrão, o código da linha que você quer mudar, então é cifrão 100, igual 200. Opa, usei o teclado ali, o outro, deu o comando para a máquina andar. E dá o Enter, tá? É, aqui não vai mudar, porque já estava assim. Mas aí depois você dá aquele Confere, tá? Confere aqui, 200. Agora vamos na prática, como que vai funcionar essa calibragem. A calibragem funciona o seguinte, aqui nessa opção aqui, ó, Machine Control. É, aqui eu posso determinar o tamanho do passo em milímetros, em milímetros, tá selecionado aqui em milímetros, que eu quero que ela ande. Então, da maneira como está aqui, ó, tá com 10 milímetros. Toda vez que eu der um toque ali, ó, ela vai andar 10 milímetros, ou supostamente deveria andar isso. Então você posiciona perto da lateral, por exemplo, vamos posicionar ali, ó. Vou posicionar aqui perto da lateral, que tenha espaço suficiente para você tirar a medida. Aonde você vai tirar a medida? É que cada um escolhe, tá? O pórtico é a referência fixa, fixa, tá? Vamos supor que eu vou tirar aqui, ó. Você pode fazer de duas maneiras. Você confere a medida aqui e anota, ou você já dá um ajustezinho ali para coincidir com alguma medida, tipo assim, é 5, 7, medida exata. Mas vamos fazer dessa maneira aqui, ó. Eu vou pegar do cantinho do pórtico, isso daqui, ó, isso daqui é para medir profundidade. Você pode utilizar essa referência se você quiser, ou você pode utilizar essa referência, o que ficar mais fácil, tá? Essa daqui de espaçamento aqui também daria, ó. Vamos colocar assim. Tirei aqui essa primeira medida, ó. Tá dando exatamente 80. Aqui não precisaria nem fazer anotação. Anotação é mais nos casos que esteja um pouco diferenciado, tá? Então, o ponto inicial é 80. Agora, eu vou ir lá na máquina e vou pedir para ela andar 5 centímetros. Só como eu quero que ela volte, então eu vou colocar menos, menos 50 milímetros. Então, a gente vai partir do 8, a primeira medida que nós tem. Vai mandar ela andar isso e vamos conferir para ver quanto que está dando de diferença. Tá vendo? Então, eu vou vir aqui. Agora, aqui, eu vou colocar aqui o tamanho do passo, ó. O tamanho do passo, ele vai ser de 50. Só que eu vou clicar aqui no negativo, porque eu quero que ele volte para o outro lado. Vamos dar aqui o comando. e a máquina vai se movimentar para cá. Supostamente, deveria ser 50 centímetros. 50 milímetros. E vamos tirar a medida. Lembre-se que a gente tinha 80 inicial, 80 milímetros. E agora, eu vou tirar aqui quanto que a gente tem. Travar ele aqui. Agora, está dando 140... 142.7 142.7 Beleza. Vamos ver quanto que deu de movimentação aqui. Então, eu faço 142.7 142.7 menos o inicial, 80. Ela andou 62.7 milímetros. Quando deveria andar 50. 50 milímetros. Então, agora aqui, a gente vai estabelecer a relação a relação entre os passos. Então, nessa situação, o que está acontecendo? Ela está andando mais do que deveria. Vamos estabelecer qual é a relação que tem aqui, ó. Se eu pego 67.2 e divido pelo 50, que deveria ser o inicial, o fator aqui, ó, é 1.254. Então, eu já tenho a lógica aqui. O que está acontecendo? Os passos que estão lá, eles são mais do que eu preciso. Então, eu vou precisar diminuir. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os passos que estão lá. Quantos passos que está configurado lá? No X, a gente está com 200, certo? 200 dividido por 1.254 igual 159.4. A gente pode arredondar aqui para 160. Se quiser ser extremamente exato, pode colocar lá que o programa também aceita. Vamos colocar 159.4.8.9 159.4.8.9 Volta para o programa. Vem aqui em comandos. Cifrão, cifrão. Mas, enfim, a gente já sabe que é o cifrão 100. Então, a gente estabeleceu aquela relação e fez a conta e chegamos que o cifrão 100 é igual a 159. Aí você pode colocar ponto e vamos colocar 489. 4. Eita! De novo, mexer no teclado errado. Porque aqui nesse teclado tem as setinhas. Ele acaba reconhecendo também como uma movimentação. Aqui. 4, 8, 9. Então, lembre-se de utilizar esses números daqui e não esses daqui. Senão, ela vai se movimentar. Dou Enter. O Confere. Sempre confere qualquer alteração. Porque às vezes você acaba digitando alguma coisa errada e vai ter um impacto. Já confere na hora que você fizer qualquer alteração. Se não mudou o que deveria, às vezes você mudou algo errado. Já aconteceu isso de eu digitar aqui sem querer e era para mudar tipo o 100 e acabou mudando acho que foi o 10 aqui. E depois a máquina dava erro toda hora e eu não descobri. mas foi porque em vez de digitar cifrão 100 acabou ficando cifrão 10 e mudou esse outro negócio aqui. Vamos dar o Confere e vamos olhar aqui ao campo 100. Está vendo? 159.489 passos por milímetro agora vamos tirar fazer o tirateima vamos voltar ela ali mais próximo da lateral aqui ainda ela está dando passos de 5 em 5 mesmo a coisa vou vir aqui com o meu paquímetro vou tirar a medida inicial tirar aqui e tal é bom que você já olha aqui e já vê a medida ó 67.8 67.8 67.8 anotada aqui a inicial e agora eu vou dar um comando de 50 milímetros para ela vir negativo aqui a China encontrou agora vamos tirar aqui prende o fio eu vejo o foco está triste viu deixa eu ver se está suja aqui a câmera focou focou em parte está dando 117.7 117.7 117.7 está anotado aqui aí seria 117.7 menos 67.8 ela andou 49.9 milímetros então nesse ponto está com um erro de um décimo de milímetro tá então às vezes é aquela folguinha que a máquina tem aqui e tal já mas se quiser tentar ajustar com isso mas vocês entenderam agora aqui tem um erro de um décimo de milímetro tá um décimo de milímetro é ah mas e se esse erro ele esse tipo assim essa configuração é um erro que pode aumentar tá se ele tem por exemplo um décimo que seria isso daqui ó 0.1 para 5 centímetros tá para 5 centímetros o erro em 50 centímetros uma peça de 50 centímetros poderia poderia tá seria 10 vezes maior que isso chegar a 1 milímetro tá 1 milímetro de variação então se você quiser calibrar mais do que isso mas eu acredito que esse é um décimo ele pode ser até a coisinha de folga é questão de folga para conferir na prática vamos voltar aqui de novo fazer o seguinte agora a gente vai aumentar aqui a referência do teste trazer bem será que tem 5 aqui tentar trazer ela bem para o cantinho não tem deixa eu diminuir o passo aqui agora o que eu vou fazer aqui é só um confere para saber se esse um décimo de milímetro que está dando ali pode ser uma folguinha da máquina ou se digamos é de fato que precisa de um ajustezinho melhor só que dessa vez vai ser tirado a medida e eu vou andar sem então já é uma área menor para a gente conferir se o erro está aumentando ou se está mantendo é simplesmente esse um décimo de milímetro vou tirar a inicial aqui inicial bem apoiado a gente vai partir de 30 32 ponto acho que seria 2 32 ponto 2 ponto inicial 32 ponto 2 agora vou dar um comando lá poderia se tivesse 50 aqui dar dois comandos ou eu vou dar simplesmente um aqui que ele vai ter que andar 10 centímetros ou 100 milímetros agora vamos tirar aqui ó ó seria 13 seria 130 e 2 132 é tá bem cravado 132 aqui basicamente nem precisa fazer conta 132 e 2 tá então tá deveria andar sem aqui 2 milímetros então aquela questão que eu te falei 2 milímetros não 2 décimos tá 2 décimos de milímetro então o erro que em 1 tá pra 5 tá 1 décimo a cada 5 centímetros tá ampliando tá vamos tentar ajustar um pouquinho mais isso aqui então é então aqui na verdade ela andou seria assim ó 132.2 menos 32 ela andou aqui opa 132 menos 32.2 ela andou 99.8 então agora vamos lá fazer esse ajuste tentar fazer esse ajuste fino 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 é então nessa situação que a gente tem a gente deveria ter andado 100 e andou 99.8 então aqui a gente já tem a situação inversa lembra aquela primeira situação a máquina estava andando mais do que ela deveria se ela estava andando mais do que ela deveria a gente deveria reduzir os passos agora aqui a gente tem o seguinte ela está andando menos menos isso que eu estou mencionando agora daquela situação inicial tá a primeira regulagem era para andar 5 e estava andando 62 e tal então a gente estava andando mais a gente precisa reduzir os passos fizemos o ajuste agora na conferência novamente a gente tem a situação inversa a máquina agora ela está andando menos do que deveria se ela está andando menos do que deveria a gente tem que pegar o passo o passo que está lá tá e aplicar o fator aqui de diferença então vamos lá 100 dividido 99.8 fator de diferença a gente vai fazer vezes o que está lá 159 ponto deixa eu conferir 159.489 então a gente vai mudar os passos lá agora para 159 ponto 808 vamos lá vamos lá o já conhecido cifrão 100 igual 159 ponto 808 e dou um enter sempre confere 159 ponto 808 vamos voltar a máquina ali para o cantinho voltei ela para o cantinho ali vamos tirar a medida dela aqui no canto está dando cravado 32 está vendo 32 palito 32 ponto inicial 32 32 agora vou dar um comando de movimentação para ela retornar aqui para 100 milímetros supostamente 100 milímetros e vamos conferir e agora a gente tira aqui novamente a medida e aqui temos cravado 132 132 tá aqui a gente nem fazer conta 132 menos 32 andou exatamente os nossos 100 milímetros tá opa então então aquela questão faz ajuste numa área pequena depois você aumenta para dar aquele confere aqui no paquímetro a gente tem um limite máximo de 150 mas aqui já cravou tá aqui já cravou isso daqui em 50 milímetros se variar vai variar um décimo para cada um décimo para cada 50 centímetros já que aqui tá cravado tá mas enfim esse mesmo que aqui nesse paquímetro diga por exemplo 150 se tivesse uma escala de divisão maior pode ser que tenha mais alguma coisinha ali entre um décimo e outra mas cara essa é a maneira de fazer o ajuste e o processo que deve ser repetido em todos os eixos aqui eu tenho é eu vou dizer nesse ajuste aqui tá na perfeição tá e basicamente é isso galera então gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos falou